Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dia 31 de dezembro, chegamos então no nosso último programa do ano, isso mesmo. Vamos então fazer a nossa retrospectiva 2019 para falar das principais matérias que fizemos durante todo o ano. E mais um ano, claro, nós temos o prazer de receber aqui Felipe de Jesus. O ano passado que ele veio como nosso convidado, hoje já está vindo aqui como integrante da equipe. Verdade. Felipe, que hoje é o nosso diretor de jornalismo aqui do canal Beleza de Minas. E ele vai nos ajudar a levar para vocês as principais matérias que fizemos durante todo o ano. Muito prazer estar te recebendo aqui mais uma vez Felipe. Amigo, é um prazer imenso, mais uma vez poder participar desse grande canal. No ano passado foi um sucesso, tenho certeza que nesse ano também vai ser. E esse ano nós temos muitas matérias que eu vou mostrar para vocês, que eu falo que esse ano foi um dos melhores anos do canal. Muita coisa né Felipe? Muita coisa. E você vai acompanhar agora com a gente. Então, seja bem-vindo, está começando agora a retrospectiva 2019. No dia 2 de janeiro, nosso primeiro programa foi com o quadro BM nos cômodos, apresentado pelo Danilo Rocha. Música Já no dia 11 de janeiro, nós contamos um pouco da história da igreja São José, que é uma igreja tradicional em Belo Horizonte, não é Felipe? Verdade. É um dos cartões postais aqui da cidade. Mais bonitos inclusive. No dia 21 de janeiro, nós mostramos o lançamento da 13ª edição do VAC, Arte Contemporânea, aqui em Belo Horizonte. O VAC 2019 começa em BH no dia 23 de janeiro e termina no dia 17 de fevereiro, ocupando 11 espaços culturais da cidade, com 24 atrações de Belo Horizonte e participação de artistas do interior de Minas, São João del Rey, Oliveira, além de São Paulo e Paris, França. E no dia 22 de janeiro, mais uma vez nós contamos uma bela história, mas é a história da Praça da Liberdade, que é um dos maiores cartões postais de Belo Horizonte. Aliás, faz parte da construção de Belo Horizonte, Felipe. Isso aí mesmo. Muito bacana. É uma praça muito bonita, né? Bonita e tradicional. No dia 24 de janeiro, nós mostramos o dia-a-dia de um maquinista de metrô aqui de Belo Horizonte com a parceria da CBTU em nosso quadro Um Dia Em. Essa reportagem foi uma das reportagens mais vistas aqui do nosso canal. Então vamos acompanhar. E no dia 25 de janeiro, nós recebemos João Pedro de Jacuri no quadro BM Musical. Mas ali lembrar, Felipe, que ele participou do... Ele participou também do programa da Eliana no SBT. Muito legal, muito legal. Acompanhe aí. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. No dia 4 de fevereiro, nós mostramos os melhores momentos do Baile da Santinha que aconteceu na Esplanada do Mineirão aqui em Belo Horizonte. Essa reportagem que nós não podemos deixar de agradecer a Grupo Bala de Comunicação pela parceria nesse evento. Vamos acompanhar. Já no dia 25 do 2, fevereiro, carnaval, nós acompanhamos o bloco Zig Rig Dum pelo bairro Santa Tereza, né, Felipe? É um bairro muito tradicional aqui. Demais, mas um grande bairro tradicional de Belo Horizonte. Então vamos acompanhar. No dia 27 de fevereiro, nós exibimos uma reportagem onde a Orquestra Militar da Polícia de Minas Gerais fez uma homenagem posta às vítimas da tragédia de Brumadinho. Foi uma grande tragédia, né, Felipe? Foi uma tragédia horrorosa, muitas vítimas, enfim. E eles fizeram essa homenagem na paróquia, na igreja São José em Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Com muita alegria, do dia 4 a 7 de março, pleno carnaval, nós acompanhamos os blocos em Belo Horizonte, né, Felipe? Isso mesmo, foram vários blocos aqui na cidade. Nós, todos os dias do carnaval de Belo Horizonte, nós acompanhamos um bloco. Inclusive, nós acompanhamos o Baianas Ousadas aqui na Avenida Afonso Pena com a parceria também, mais uma vez, da Grupo Bala de Comunicação. Isso aí. Já no dia 15 do 3, nós acompanhamos a Semana do Cérebro na UFMG, né, Felipe? Isso aí, no Espaço de Conhecimento da UFMG, que é aqui na Praça da Liberdade, né? Inclusive, na Praça da Liberdade, muito bacana. Isso aí, foi várias atividades, muito bacana. Vamos acompanhar. No dia 18 de março, recebemos a jornalista Bianca Crispim em nosso quadro BM Entrevista. Acompanhe. Eu ainda tinha muita dúvida do que fazer, de qual profissão seguir, não tinha aquela coisa assim de, ah, eu quero ser alguma coisa na vida, tipo, uma profissão que veio desde a infância, um desejo que veio desde a infância, não. Só que aí eu fiz muitos testes vocacionais e todos davam para a área de comunicação. No dia 20 de março, nós mostramos a tradicional Festa de São José, que aconteceu na tradicional Igreja de São José, aqui em Belo Horizonte. Muito legal, até porque a igreja é totalmente tradicional. No dia 22 de março, nós participamos da coletiva de imprensa da Orquestra Sinfônica de Ouro Preto. Muito bacana, né, Felipe? Muito bacana, para quem gosta de música de qualidade, né, Felipe? Com certeza. Acompanhe. E Ouro Preto tenta modernizar esse conceito de orquestra. Tenta ser uma orquestra que promova sempre diálogos, promova sempre uma interação maior com o seu público, né, que escute muito o que o público quer também. E encontrar, né, preferencialmente, né, nesses patrocinadores da Orquestra do Preto, é caminhar junto com essa ideia de que tudo pode ser um pouco mais completo e maior quando a gente fala da música orquestral. No dia 3 de abril, mostramos os melhores momentos do coquetel de lançamento do Samba Prime, que aconteceu no Itatiaia Radiobar. E o Felipe estava lá, né, Felipe? Com certeza, foi um evento muito bacana, a gente conseguiu fazer um atendimento muito otimizado para a imprensa, né? Foi um evento maravilhoso, né, Felipe? Foi um evento muito grande, aliás, um dos maiores de samba do país. Com certeza. No dia 16 de abril, nós mostramos um projeto muito interessante, que é o Psicologia na Rua. E todo sábado, os psicólogos fazem atendimentos gratuitos na Praça Raul Soares, para aquelas pessoas que desejam fazer a consulta, né, Felipe? Muito legal, né? E ter um atendimento desse por psicólogos, de graça, melhor ainda, né? Trazer a psicologia aqui para a praça e inspirado já em outras ações que acontecem em várias partes aí do país. Em São Paulo, tem Brasília, tem outras capitais que ocorrem esse projeto. No dia 16 de abril, nós mostramos os melhores momentos do Pequeno Príncipe, feito pela Orquestra Sinfônica de Ouro Preto e foi realizado no César Palácio, né, Felipe? Foi uma apresentação muito bonita. Vamos acompanhar. Do dia 18 a 20 de abril, exibimos a nossa série especial Semana Santa, onde nós mostramos as festividades da Semana Santa da Paróquia Santa Tereza, Santa Terezinha, aqui em Belo Horizonte. Vamos acompanhar. E no dia 24 de abril, nós recebemos, tivemos a grande honra, né, Felipe? Receber o nosso querido ídolo do futsal, o Falcão, que esteve em um evento solidário em Belo Horizonte. Isso aí, ele veio em um evento, né, de solidariedade aqui em Belo Horizonte, onde eles arrecadaram rações para dar para os cachorros de rua. Então, foi um projeto muito bacana e, é claro, tivemos o imenso prazer de receber o Falcão. Fala, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Falcão. Eu também estou ligado no Belezas de Minas, valeu? No dia 13 de maio, mostramos os melhores momentos do Festival Brasil Sertanejo, que aconteceu na Espanada do Mineirão, e nós recebemos grandes artistas lá, né, Felipe? Com certeza, um grande evento, aliás, mais um assinado pelo Grupo Bala, Assessoria de Comunicação, ao qual, né, eu também trabalho, faço gestão de jornalismo, eu sou assessor de imprensa, foi um evento maravilhoso, né, Felipe? Nós, foi muito bom. Sempre receptividade, artistas, evento em si. E nós recebemos esse evento, Felipe Araújo, Bruno Imarroni, que nos atendeu. Nossa, só atuação maravilhosa. Então, vamos acompanhar. Vem cá Como quem diz Vem cá E na frente do fogo Num churro de amor Vem ela nos braços Que a pena é essa Que a gente se beijou E o mundo cair E a ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave, cobre E no dia 14 de maio Nós mostramos os melhores momentos Do América FanFest que aconteceu no Mineirão Isso aí, foi um evento muito bacana Eu queria agradecer também ao Daniel Stoney E ao Felipe Jesus pelo convite, claro E o Daniel Stoney E isso que nos ajudou nas imagens Vamos acompanhar Do dia 24 a 29 de maio Nós acompanhamos a etapa micro-regional do GENG Os Jogos Escolares de Minas Gerais Que aconteceu em Santa Maria do Suaçuí E nós do Beleza de Minas Somos o primeiro canal O primeiro veículo de comunicação A fazer a cobertura dessa etapa na cidade E nos dias 11 e 12 de maio Nós mostramos os melhores momentos Da festa em novena do Divino Que foi realizada em Santa Maria do Suaçuí É uma festa muito tradicional na cidade Desde já eu quero agradecer aos festeiros do Divino Pelo convite aí do nosso canal Isso aí No quarto dia da novena A missa foi presidida pelo Padre Osmar De São Sebastião da Joanésia E foi concelebrada pelo Padre Luiz Esse ano nosso canal chegou a seis anos No dia 13 de maio E para comemorar essa data muito especial Muito especial Nós convidamos alguns parceiros músicos Para a gente fazer aquela roda de conversa Aquele bate-papo, né? E muita música Nós pegamos vários gêneros musicais Aliás, teve até alguns depoimentos Sim, que o Filipe participou E eu não posso deixar de agradecer A CVS Que é a Associação dos Criadores do Vale do Suaçuí Que nos disponibilizou o Parque de Exposições Lá em Santa Maria Para a gente poder fazer essa gravação Maravilhoso Então nosso muito obrigado A vocês aí da CVS Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério Aqui no dia 16 e 17 de julho Nós lançamos o primeiro train room E o terceiro pedal de inverno Que aconteceu em Santa Maria do Suaçuí, né Filipe? Isso aí é evento Que conta com o apoio do Beleza de Minas Dentro da primeira edição E é realizado pelo grupo Bike é de Vento E foi idealizado pelo Leandro Rabelo Então também nosso muito obrigado Pela parceria aqui no nosso canal Então vamos acompanhar Música 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 No dia 18 de junho, o Claudio Santos foi repórter por um dia aqui em nosso canal, onde ele mostrou alguns objetos usados em algumas celebrações. Que legal! E falou também um pouco das suas simbologias aqui no nosso quadro Repórter por um Dia. Podemos notar também que o altar não se constitui toda essa parte, mas somente uma mesa, que é chamada de Altar Eucarístico. Também temos o Ambão, ou Altar da Palavra, do qual constitui as duas principais partes da missa. A Liturgia da Palavra, representada pelas leituras bíblicas, e a Liturgia Eucarística, onde se celebra Cristo vivo na Eucaristia. E no dia 21 de junho, nós recebemos o cantor Filipe Cosseno do nosso quadro, que é o BM Musical. Ele que falou um pouquinho sobre o seu trabalho musical e muito mais. e participou também, fez o show no terceiro pedal de inverno. Então vamos acompanhar. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Do dia 3 a 7 de julho, exibimos o nosso especial A Gigante do Interior, onde nós contamos um pouco da história da tradicional Expo Agro, que acontece todo ano em Santa Maria do Suaçuí. Além de contarmos um pouco da história da festa, também falamos um pouco da trajetória de todos os artistas que apresentaram na festa. O senhor Chiquito sempre participou da exposição agropecuária lá de Uberaba, né? Levava o gado dele aqui, o gado giz, né? Levava daqui lá, uns mil quilômetros, você vê que era um visionário, né? Uma pessoa à frente do tempo nosso aqui. Ele levava em Uberaba e ele tinha sempre esse sonho de construir um parque de exposição em Santa Maria. Desde a época do deputado Nassip Raidan. De 13 a 16 de julho, nós mostramos aqui no nosso querido canal os melhores momentos da 35ª Expo Agro, que aconteceu em Santa Maria do Suaçuí. Teve reportagem, não teve, Felipe? Isso aí, além das reportagens, também nós fizemos transmissões ao vivo dos dois dias da festa, né? Mas é muito legal, né? A transmissão é uma coisa... Mais uma vez, o Beleza de Minas entrou para a história como o primeiro veículo de comunicação a fazer a reportagem e também transmitir em tempo real tudo do evento. Não posso deixar de agradecer mais uma vez à CVS pelo convite para a gente poder estar lá no evento. Linda, bonita, sensacional, monumental, retorna a roda, grita! Abriu o botão de avião do Marcio Luiz, linda, bonita, sensacional, grita, bate como a Santa Maria, mas beli, desceu! Abriu o linda, bonita, sensacional, monumental, retorna a roda, da grita, bate pau, olha o pau, dá no delta, na roseta, bate, puxa, e o Andupia vai correr! Eu te vejo No tempo fácil, eu fico mal É ilusão achar que tudo está igual No dia 12 de agosto, vamos conhecer um pouco do trabalho da equipe de badminton em José Raidã. É a única equipe deste esporte do leste de Minas Gerais e é uma equipe muito premiada. Vamos acompanhar um pouquinho do trem deles. É, hoje a gente participa das competições da Federação Mineira, que é o Campeonato Mineiro, que são em três etapas né, esse ano a gente já participou da primeira etapa em Juiz de Fora e a gente tem a segunda etapa agora no final do mês que vem em patrocínio e provavelmente a terceira etapa em Belo Horizonte. No dia 16 de agosto, nós mostramos uma linda reportagem aqui no nosso canal da Cachoeira Descadinho, que fica em Santa Maria do Sossuí, né? Isso aí, a cachoeira é localizada na zona rural de Santa Maria e é muito procurada por turistas nos finais de semana e é uma cachoeira muito bonita. Vale a pena! No dia 9 de setembro, então, começavam nossos programas Giros da Rodada, onde toda semana nós viemos aqui no nosso canal fazer um resumo do campeonato do Clube ABB de Santa Maria do Sossuí. Esse campeonato foi transmitido também em nossa página no Facebook, né, os jogos que aconteceram toda sexta-feira e foi até novembro. E nós também fomos o primeiro canal, o veículo de comunicação, a fazer cobertura em vídeo e transmissão ao vivo dos jogos. Eu não posso deixar de agradecer também a direção do Clube ABB de Santa Maria do Sossuí pelo apoio aqui em nossa reportagem. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Edinaldo abriu o placar para a Caldez. E de 12 a 21 de setembro, nós fizemos a transmissão do 58º aniversário de falecimento do servo de Deus da Faete da Costa Coelho, um dos maiores eventos religiosos de Minas Gerais, que reúne milhares de fiéis de toda parte do país, que vão a Santa Maria do Sossuí mostrar sua devoção ao grande homem que foi o servo de Deus na festa da Costa Coelho. E esse ano nós entramos para a história do evento. Opa, escutem, escutem. Isso aí. Nas nossas transmissões que fizemos todos os dias da novena e também nas principais missos do dia 21, nós atingimos milhares de países durante todo o mundo, várias partes do mundo, inclusive lá em Jerusalém, que é lá do outro lado do mundo, né, Felipe? Meu Deus, isso é maravilhoso. Foram 12 links ao vivo, mais de 21 horas de transmissões. Nós atingimos 17 estados brasileiros, 11 países de todo o mundo, totalizando 111 cidades, contando cidades, vilarejos, distritos e também regiões metropolitanas. No dia 2 de outubro, fomos conhecer o museu Contando Nossa História, localizado na antiga Casa Paroquial em Santa Maria do Sossuí, com objetos antigos. E aí você gosta? Olha, que legal. O que tinha lá, Felipe? Conta um pouquinho para a gente antes, para o pessoal assistir. Tinha vários objetos religiosos e também objetos antigos usados por nossos antecessoros. Que legal. Tinha panela, muitas coisas clássicas lá. Inclusive, essa casa foi utilizada pelo servo de Deus na festa da Costa Coelho durante vários anos. Que bacana. Vamos acompanhar um pouquinho das reportagens. Do dia 21 de outubro a 12 de novembro, Exibimos o nosso especial Memórias do Servo de Deus, onde vários capítulos mostramos um pouco da história do servo de Deus na festa da Costa Coelho. Isso aqui, quando ele morou com os pais, ele foi para o seminário. E lá no seminário, o cônigo foi aquela pessoa que teve colegas até importantes. Mas ele nunca importou com isso, porque ele era uma pessoa humilde, era uma pessoa que queria realmente se vir o irmão. E no dia 12 de novembro, nós mostramos aqui em nosso canal, a gravação do DVD do Estevam Garp, que é um grande humorista. Foi no Hotel Ouro Minas, nosso querido Felipe esteve lá, né Felipe? Isso aí. É o Estevam que é um grande humorista, um dos maiores aqui de Minas Gerais. Incrível. E participou, além de ter participado do Denois, do SBT, participou aqui. Opa, participou do Beleza de Minas. A gravação aconteceu no Teatro do Hotel Ouro Minas, aqui em Belo Horizonte, e contou com várias participações. O DVD vai ser lançado o ano que vem. E no dia 25 de novembro, mostramos os melhores momentos do Festival Prime Rock BH, que aconteceu na Espada do Mineirão, e reuniu vários nomes, grandes nomes do rock brasileiro, né? Nando Reis, Jota Quest, tinha mais gente, né Felipe? Muita gente, Palamas do Sucesso. Muito legal. Estava muito bacana. E no dia 7 de dezembro, nós somosshotados. Nós mostramos aqui no nosso querido canal a cantada de Natal que aconteceu na paróquia de Santa Tereza, né, Felipe? Isso aí, contou com a participação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar. Bonito demais. Demais. E também com o coral de Diamantina. Essa que é uma cantada tradicional lá em Santa Tereza e que nós estamos acompanhando desde a primeira edição. Muito bacana. Então vamos acompanhar. No dia 9 de dezembro recebemos Felipe de Jesus, onde ele fez o lançamento em primeira mão do seu novo e-book. Que o link já está disponível, né, Felipe? Já está disponível, que é uma sociedade conectada, influência na internet, no cotidiano. Realmente já está liberado. Teve tanta matéria que nós temos aqui. A gente mexe aqui com o Felipe do Beleza de Minas, nosso querido canal. Saiu também em escrita e já está disponibilizado aí para o pessoal ler. Aliás, vale lembrar que já tem mais de 100 leituras. Estou muito feliz com isso. Olha que bacana. E para você também ler o livro, o link se encontra aqui na descrição do nosso vídeo. Então vai lá que vale muito a pena. Vamos acompanhar alguns trechinhos dessa entrevista. Eu trago textos que foram publicados na imprensa. Mas o Felipe sabe, eu sou sociólogo, formação mesmo, fiz ciências sociais. Gosto muito da área. Acabei até não atuando muito como sociólogo. Mas sou mesmo, tenho registro bonitinho. E os textos que eu trago nesse livro, na verdade, são artigos que foram publicados em dois canais. Posso citar? Pode, pode. Hoje, né? Que foi a RedeTV, o portal da RedeTV. Eu fiquei durante dois anos lá. Surgiu um... Foi engraçado que quando eu comecei... Você lembra, inclusive? Quando eu comecei, eu dei uma entrevista para o Felipe na época. No dia 10 de dezembro, nós mostramos aqui no nosso querido canal, o primeiro festival do queijo. O Felipe esteve lá, foi na Savasca, né, Felipe? Isso mesmo. Foi um festival que reuniu grandes produtores de queijo de todo o estado. E também teve grandes queijos premiados, não só no Brasil, mas também no exterior. Isso, sim. Então vamos acompanhar um pouquinho. No dia 11 de dezembro, nós estreamos o quadro Experimento Social. Muito legal, muito bacana. Com o tema Gringo Perdido, onde fomos para o Parque Municipal fazer um teste com as pessoas para saber como eles se reagiriam com o Gringo Perdido. Nós recebemos dois convidados e esse quadro que volta agora em janeiro com mais temas. Muito bacana e vale a pena assistir. Vamos acompanhar um pouquinho dos trechos dessas duas edições do quadro. Ah, can you help me, please? Wait, I knew, I can, no. Shopping? Sit down. Não, 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 aqui longe. Não, não posso falar. Is it near, far from? Está um pouco longe, distante. Distante. From here? Ok, distante. I walk this way? Sanavos, você vai só atravessar a rua. Oh, Avenue? I, Avenida. Você vai atravessar a Avenida. Oh, ok. Aí você vai subir à esquerda, que você já vai... Você desbarando lá é mais fácil você perguntar. I can walk this way here, around. E no dia 12 de dezembro, nós mostramos e estivemos na inauguração da decoração de Natal na Praça da Liberdade, né, Filipe? Maravilhosa, né? Esse ponto onde nós estamos, né? Maravilhoso. É uma tradição, né? Essa decoração de Natal aqui da Praça da Liberdade. Super tradicional, super tradicional e bonita. Aliás, uma das mais bonitas, quiçá, de Minas Gerais. Isso aí. Então vamos acompanhar um pouquinho. No dia 16 de dezembro, mostramos os melhores momentos do Festival Universo BH, que aconteceu no estacionamento do Mineirão, aqui em Belo Horizonte. Muito legal, teve a participação da Isa, da Anitta, Luísa Sonsa e outros artistas, inclusive o Suel, que está agora em carreira solo. Foi um grande evento, né, Filipe? E contou com apoio e parceria, mais uma vez, da Grupo Balon de Comunicação. Isso aí, cobertura do Beleza de Márcio. E no dia 23 de dezembro, nós mostramos aqui no nosso querido canal, os melhores momentos do último samba do ano. Aliás, da segunda edição do último samba do ano, que aconteceu nesse planado do Mineirão, que foi um grande evento, né, Filipe? Foi, reuniu grandes nomes do samba e pagode brasileiro. Cicinho, Cicinho, Péricles, Chiaguinho, raça negra, muito bacana. E mais uma vez, contando com a participação e parceria da Grupo Balon de Comunicação. Isso aí, cobertura do Beleza de Márcio. No dia 24 de dezembro mostramos os bastidores, como é o trabalho de uma assessoria de imprensa de um grande evento. Acompanhamos o trabalho da Grupo Bala de Comunicação no evento Último Samba do Ano, que aconteceu na Esplanada do Mineirão. Foi muito bacana. Agradeço, Felipe, pela liberdade que ele nos deu também de poder mostrar a fundo tudo que a gente faz mesmo e até para tirar um pouco essa coisa da cabeça das pessoas, de que fazer um trabalho de assessoria de imprensa é uma coisa simples, não é tão simples. A gente sempre brinca, tanto eu quanto o Eberton, que aquilo ali, no dia do evento, é a cerejinha do bolo, né, Felipe? Isso aí. Vai ser muito bacana. E no dia 25 do 12, Natal, nós mostramos aqui no nosso querido canal Beleza de Minas, algumas mensagens de Natal, que foi o nosso querido especial de Natal, onde várias pessoas que compartilham do nosso trabalho, que gostam do trabalho que é feito pelo Beleza de Minas, né? Falando um pouquinho, né, Felipe, o que eles acham, deixando um forte abraço, foi muito legal, né? Inclusive o Felipe, de Jesus, participou, mandou um recadinho para a gente. Então vamos acompanhar o trechinho desses recados. E aí você que acompanha o canal Beleza de Minas, eu sou o Eberton Lopes, eu estou aqui em nome do Grupo Balo, para desejar o meu Feliz Natal para você e para o grande Felipinho, parceiro de longa data, que está aí na luta, perseverando, correndo atrás, fazendo o canal crescer com muito profissionalismo. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva 2019, o nosso último programa do ano, onde trouxemos aqui para vocês as principais matérias que fizemos durante todo o ano. E mais uma vez, tive o prazer de dividir a participação, a apresentação do programa, com o meu parceiro Filipe de Jesus, que vai entrar a partir de 2020, como diretor de jornalismo do nosso canal. E também, ele que vem a partir de janeiro com o seu novo quadro, Crítica Musical, não é isso mesmo, Felipe? Isso, aí vai vir a Crítica Musical, que é muito bacana, o Felipe já sabe que é um trabalho que eu faço, falando de álbuns, discos novos, discos antigos, que estão completando 30, 40, 50 anos de história, mas enfim, além disso, também quero agradecê-lo pela confiança, credibilidade, parceria, por aceitar o meu nome no canal dele, até com parte de direção de jornalismo, para mim é uma alegria. É um prazer todo nosso estar recebendo o Felipe, que é um grande profissional, como todo mundo sabe, o Felipe que vem apoiando o nosso canal desde 2017, Eu também não poderia deixar de agradecer a você aí de casa, que está sempre nos acompanhando, você que nos acompanha há muito tempo, ou você mesmo que começou a nos acompanhar por pouco tempo, né Felipe? Isso, exatamente. O nosso muito obrigado, eu quero desejar em nome da nossa equipe um feliz 2020, que seja um ano de muita bênção, de muita paz, de muita saúde para todos nós, não é isso mesmo? Exatamente. E o Beleza de Minas vem com 2020 com muitas novidades, uma delas, antes da gente poder encerrar o programa, eu quero apresentar para vocês, nós que lançamos em nossas redes sociais, mas eu queria mostrar aqui para vocês o nosso programa, a nova vinheta dos nossos programas, que estreará, claro, a partir de janeiro. Então vamos acompanhar essa nova vinheta, olha só. Então é isso, feliz 2020 para todos vocês de casa, um grande abraço, espero vocês a partir de janeiro, com muitas reportagens durante todo o ano, né Felipe? Que o ano seja de muita bênção. Exatamente, vai vir com muita coisa boa aí, podem esperar, muita coisa boa. Que o ano seja de muita bênção para todos nós, mais uma vez, né Felipe? Exatamente. Vamos tentar levar mais o nosso estado, tudo que o nosso estado tem de bom, nós vamos trazer aqui para vocês o nosso canal. E com muita cultura, muito entretenimento, gosta de música, gosta de shows, acompanha o Beleza de Minas. Isso aí. Feliz 2020 para você. Você também, meu amigo, cidade, você para sua família toda, viu? Que Deus nos abençoe sempre, né? Continua nos dando muita força, perseverança, né? Luz para a gente continuar caminhando. Continue com a gente que eu espero vocês em 2020 com muitas reportagens aqui no nosso canal. Até lá, até ano que vem. Tchau, tchau pessoal.